Sempre que pensamos que já encontramos todos os dispositivos inovadores, nos deparamos com algo ainda mais legal, o que nos faz querer comprá-lo imediatamente. Portanto, se você está procurando por um braço de robô futurista super legal, deseja acessar o mundo digital com o toque de um dedo, ou procurando um dispositivo que o ajudará a detectar câmeras ocultas, você não precisa ir além desta lista. Estamos trazendo para você os 12 melhores dispositivos para atividades ao ar livre, na Amazon e online. Então vamos começar com o vídeo. Número 12. Pod Time Ultra. Eles dizem que não há melhor presente do que uma boa noite de descanso, e eles estão certos. Nunca comprometa o seu sono novamente com um Pod Time, um espaço seguro isolado do ambiente barulhento circundante, para ajudá-lo a obter o sono mais tranquilo em qualquer lugar e a qualquer momento. Com o UltraPod, você logo começará a se sentir mais relaxado e sem estresse ao longo do dia, enquanto faz malabarismos como o trabalho e as tarefas domésticas e vem para um breve descanso de 15 minutos. O Pod também serve como um excelente lugar para momentos de silêncio, como estudar, meditar e etc. O futuro de cochilar sem ser perturbado e em total privacidade está aqui. Número 11. Fones de ouvido Domo. Fones de ouvido convencionais podem fornecer um conjunto de conveniências que todos nós conhecemos e amamos, mas você já considerou a possibilidade de curtir uma música sem ouvir nenhum som? Parece confuso? Estamos falando sobre sentir a batida, no verdadeiro sentido da palavra. Apresentando os fones de ouvido Domo, os primeiros fones de ouvido de condução óssea alimentados por Bluetooth do mundo, projetados com tampas de Domo com isolamento de ruído que irão revolucionar sua experiência musical. A condução óssea permite que o som penetre através de um meio sólido em vez do ar. Número 10. Câmera Vlog. Você sempre quis se tornar um vlogger do YouTube? Temos aqui o dispositivo ideal para você gravar em terrenos inóspitos e clima imprevisível. É um desafio capturar alguns dos momentos mais incríveis da vida se suas mãos estão ocupadas, mas com a incrivelmente portátil Vlog Camera, o mundo está a seus pés. Esta câmera foi projetada para caber em sua cabeça, permitindo uma gravação fácil de alta qualidade e permitindo a visualização em primeira pessoa para qualquer pessoa. Com seus próprios sistemas de balanceamento e antivibração, você pode até praticar a escalada com esse equipamento convenientemente preso à sua cabeça. Número 9. Odin Aurora. É hora de levar sua experiência digital a um nível totalmente novo. Odin Aurora, o primeiro mouse de projeção a laser do mundo, está aqui para redefinir seus hábitos diários de usuário, independentemente do uso para o qual você o emprega. Quer se trate de design, jogos, trabalho ou literalmente qualquer outra coisa, este mouse é o equipamento dos sonhos. É essencial para todos que usam computadores com frequência no dia a dia. Esse dispositivo inovador certamente desafiará a percepção das pessoas sobre os aplicativos e dispositivos eletro-ópticos que estão por vir. Número 8. Braço Bionico Hero. Chegou finalmente a hora do Robocop? Com certeza pensamos que sim. Intuitivo, robusto e à frente de seu tempo, o Braço Bionico Hero é realmente um presente do futuro. Com uma funcionalidade incrível e estética marcante, esta prótese leve certamente fará com que seu usuário se sinta um super-herói da vida real. Projetado para crianças a partir de 8 anos e especificamente adaptado para amputados abaixo do cotovelo, esse dispositivo é um ajuste perfeito, pois é fabricado após uma varredura 3D de cada membro, para que cada pessoa tenha sua própria peça personalizada. Com o Braço Bionico Hero, a tecnologia está ao alcance de suas mãos, literalmente. Número 7. Tap With Us. Há muito invejamos Hermione Grandia, de Harry Potter, por sua bolsa mágica que pode armazenar tudo dentro. Mas imagine se isso fosse uma possibilidade na vida real. Digitalmente, é claro. Graças ao notável Tap With Us Tap Strap, isso é muito possível. Esse dispositivo mágico é um teclado, mouse e controlador de gestos aéreos, tudo em um, que tem a capacidade de literalmente mudar sua vida. De tablets e smart TVs, AAR e VR. A Tap Strap permite que você digite, passe o mouse e controle qualquer ambiente de sua preferência. O que é mais louco é que esse dispositivo incrível não requer nenhum driver de software. Esse dispositivo Bluetooth Plug & Play pode ser usado em todas as plataformas, como Android, iOS, Windows, Mac e Linux. Número 6. Máscara Transparente. Se você está cansado de ter que esconder metade do seu rosto sob uma máscara, aqui está um dispositivo exclusivo que permite que seu rosto seja visível na luta contra o Covid-19. Conforme lentamente nos ajustamos e respondemos ao novo normal, nossa primeira prioridade é tomar precauções ao ar livre. A máscara transparente filtra as partículas que o ameaçam durante a sua vida diária, desde partículas finas e bactérias ao próprio vírus. A máscara permite respirar confortavelmente, sem qualquer restrição e sem medo de asfixia. Com os muitos ventiladores recarregáveis da máscara trabalhando 8 horas ao mesmo tempo para fornecer ventilação, é o nível perfeito de conforto para uso prolongado e é uma camada de proteção que ajuda muito a salvar sua vida. Número 5. Anel Inteligente Shensho. Quem diria que algo tão simples como uma joia poderia ter uma utilidade imensamente poderosa? O Shensho Smart Ring é o dispositivo minúsculo definitivo para todas as suas atividades diárias. Com seu controle de gestos embutido, o anel está em uma missão para tornar sua vida mais fácil. Com o Shensho Smart Ring, você pode navegar por suas bibliotecas de músicas favoritas, fazer uma chamada usando o recurso de chamada Bluetooth e armazenar seus dados mais valiosos, atuando como um pendrive USB improvisado. Número 4. Orbit Wheels. Imagine um skate ou mesmo aqueles patins em linha comuns, mas com uma abundância adicional de simplicidade. Com duas rodas e um design incrível, as Orbit Wheels são o próximo passo em dispositivos revolucionários, porém convenientes, que você deve ter, chamando todos os skatistas competitivos. Esse dispositivo permite a você a liberdade de tentar todas as manobras e acrobacias graciosas e difíceis de realizar que seriam super perigosas ou totalmente impossíveis de executar com um skate chato e antigo. Número 3. Mochila de skate. A dizem que sua mochila fica muito pesada para manusear. Se ao menos houvesse uma mochila com rodas que pudesse nos levar ao invés do contrário? Bem, sorte sua, pois isso existe. A mochila skate é uma invenção que pode se transformar em um dispositivo de transporte com muita facilidade. O dispositivo é um skate elétrico que se dobra para se transformar imediatamente em uma mochila normal. De fora parece com qualquer outra mochila, completa com zíperes e bolsos, mas por dentro é onde toda diversão acontece. Você pode deslizar a placa para fora usando a alça da bolsa e, em seguida, controlá-la com o controle remoto sem fio. É como aqueles carros de controle remoto com que todos adoravam brincar na infância, exceto que dessa vez você está dirigindo por aí. Número 2. Spyfinder Pro. Com o aumento da digitalização, nossa privacidade e segurança estão constantemente em risco, especialmente em locais públicos como hotéis, escritórios, cafés e até banheiros. Em tais situações imprevisíveis só podemos esperar por um pequeno salvador que nos faça sentir seguros. Não precisa se preocupar mais, o Spyfinder Pro está aqui para te ajudar. Esse localizador de câmera oculta, portátil e sem fio é usado por profissionais em todo o mundo. É simples de usar e extremamente eficaz na eliminação de câmeras ocultas em qualquer momento. Para usar o Spyfinder Pro, ative o conjunto de LEDs brilhantes, pressionando o botão uma vez. O Spyfinder tem um alcance de detecção de aproximadamente 12 metros, com três configurações que permitem flutuar entre as distâncias. Número 1. Bicicleta Ciclotron. Finalmente apresentamos a você o Tesla das bicicletas. A Ciclotron Bike é uma evolução no mundo das bicicletas e acredita-se genuinamente que é o futuro do ciclismo. Quer você queira fazer compras ou levar seus filhos à escola, andar de bicicleta será mais divertido do que nunca. Ela vem com vários recursos inovadores e um poderoso aplicativo Cyclo. Duas rodas sem raios acompanham o veículo com um espaço adicional para os lotes de utilitários, aerodinâmica aprimorada, pneu sem ar para lamas integrados e um modelo de caixa e gear completo para a troca de marcha eletrônica. Com tantas especificações úteis, a Ciclotron Bike é obrigatória para todos os ciclistas ansiosos. Muito bem! Comente abaixo qual desses dispositivos você deseja comprar imediatamente. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós nos veremos no próximo vídeo!